Olha o golzinho do Cleito aí, ó Golzinho 16 válvula, turbo, escapamento direto Vem no turbo, não dá pra ver Gosta lá, gosta lá Em breve o Caio vai tá criando canal aí Criar um canal aí pra galera Comprar um Groupó Groupó Olha o turbo Vai, eu vou filmar o barulho aqui, vai Acelera Abre o turbo aí Fazer essa segunda parte daquele vídeo lá Aí é o motorzinho aí, ó Cadê a tundinha? Mexidinho, ó Paula de alívio Pico, alto Nossa, ela termina ali do outro lado ali, ó Termina nova Termina lá, pra baixo Tá embaixo lá Cadê? Tô vendo Ah, lá, ó Turbina, né? Eu pensei que ela é turbina igual de caminhão É pequeno, né? Pequeno Deixa eu acender o farol aqui A turbina ali, ó Parece que é a saga do gol, hein? Vai aumentar a cavalaria dele Vai, vai aumentar a cavalaria, vai Vai, a chuleira, vai Vai, vamos ver Foi-se embora Então, gente Agora eu vou postar a segunda parte aqui E agora o urinário ficou louco, hein? Meu Deus do céu Vou finalizar o vídeo aqui A gente vai ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado aí Valeu, falei Tá vendo? Tchau Tchau Certo 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 Obrigado.